Televisão e revolução nunca combinam E tô tentando esconder do alvo e nós atiram Feito borboleta e condição fora do medo Seu desespero diante os olhos estupim isqueiro Molotov, tof, tof A menção criminal Obsessão por proibição, ofensa mental Benevolência ríspida, a um passo do abismo Detalhe indescritível, protagonista e escrimo Põe um gorro de lã, proteja sua cabeça com seu elmo Tá quem pode mais chorar menos, tua cruz você vai carregar Não tem jeito, quem tá no trecho, não quer cometer desleixo O desmantelo cobra memo, boleto vem no peito Em cima do que é o céu pode ficar vermelho Pisa no freio, respira, desacelera Clima ameno, pra quem troca as ideias Armas apontadas, pistolas destravadas Dá um oi pra minha automática que ela também fala Eu com o dedo no gatilho pronto pra disparar a qualquer momento E o cara que tá se cagando de medo com certeza é porque ele tá devendo Sua propina eu dispenso, sou da rua veneno Depois de tudo de ruim que ele fez agora ele tá colhendo Pilantra não se cria, nós não alivia Tá na minha mira Meti meu pé no asfalto e fui mais rápido Simpático, os conservo de cavalo Eu tô com a fé, abandonado com três tiros no pé Deixei largado dentro do próprio pães e seguimos firme Luz inatingíveis, mensagem sublime O filme é só um filme inspirado no time Nosso calibre tá na rima Iluminando a pista com faísca Sem silenciador pra zuleirinha A bala crava, o pente trava A vida acaba, só que não, eu tava de colete Reaças eu corto o pescoço Que se for do trauma recente O disparo da bala, o giro do tambor No escuro, o barulho baixo O silenciador omitiu a dor Na pele preta, áspera Capitão do mato, gela Tudo junto à diáspora Me saio pra buscar O dedo coça, eu não atiro O meu disparo é pra rimar Moro! A segurança não é a pólvora quem faz Traz a minha fórmula mágica sem paz A violência é a tendência do que faz O aliviador, pois dói, dói A destruição corrói Mas quem destrói, aqui se faz Lá se fez, a consequência é o que volta Assim, só para nós Não faz o bem O segmento de um malandro Porém, nós vem que vem Mais rápido do ponto aço A bala crava De um fuzil a mil passos Marca os seus compassos Pega fogo na senzala E o foco dos big é na mídia A fome sempre trabalha as vidas Pra supermédia De frente com o perigo Utilize da coragem De um fuzil a fuzil a fila